Pergunta. O julgamento coercitivo e a autoincriminação nos prende a mente com mão firme. Uma vez que é tão poderosa a força que nos impele, como poderemos nos libertar dessas coisas? Como podemos nos conservar diante de um problema essencial, quando nossa capacidade de resistência está minada pelos nossos temores? Krishnamurti responde. Está a observar o processo da sua mente. Por que eu não faço mais do que chamar a sua atenção para ver como sua mente está operando e destruindo a liberdade? Enquanto deseja ser livre, não haverá liberdade. Mas não é possível conhecermos todas as forças e influências que nos impelem. Estamos conscientes delas sem tentarmos nos libertar delas? Quando desejas ficar livre, resiste e essa própria resistência cria problemas. E se observar em você mesmo essas forças coercitivas, observará seu poderio e os temores que engendram, vereis quanto é difícil estar simplesmente consciente delas, sem as condenar, sem as julgar, sem dizer, isso é bom e aquilo é mal, quero guardar isso, quero abandonar aquilo. O que em verdade significa não estar consciente. Afinal de contas, cada um de nós está sob o domínio de várias forças coercitivas. E quando nos chama a atenção para elas, ou quando, casual ou superficialmente, nos tornamos conscientes delas, queremos nos libertar. E esse mesmo desejo de nos libertarmos, cria uma resistência contra elas. Nessas condições, já que sabe que está sob o domínio de forças coercitivas, o que importa é que olhe bem para elas, que se conserve na presença e as compreenda, pois só pode compreendê-las quando não está fugindo delas, quando não as justifica comparando ou condenando. Se percebe as forças que te comperem a permanecer firme onde está, sem tentar vos libertar, verá então que a coisa que deseja se libertar, desprendeu-se por si mesma de vocês, sem ter feito nenhum esforço para se libertar. Pergunta, o que é para você oração e meditação? Krishnamurti responde, Não importa muito saber o que essas coisas representam para mim, pois eu acho que é melhor descobrirmos a verdade no que se refere à oração e à meditação. Descobrimos o significado dessas coisas. Se digo a vocês o que penso a respeito da oração e da meditação, isso será apenas uma opinião. E ao que parece, muitas pessoas gostam de colecionar opiniões. Mas nós aqui não estamos interessados em opiniões. O que nos interessa é descobrir a verdade com relação a estas coisas, e não considerá-las de acordo com a opinião dos católicos, dos protestantes, dos budistas ou dos hinduístas. Isso não traz a libertação da mente, e sim apenas uma mudança superficial, uma continuidade modificada. Está entendido que não nos interessam opiniões, nem orientais, nem ocidentais, e sim somente o descobrir tudo o que está implicado na questão da oração e da meditação. Meditação é o sinônimo de oração? Vocês rezam? Por que rezam? Não nos interessa saber como se deve rezar, nem qual é a melhor forma de oração, mas sim somente. Por que razão rezamos? Pois o fato é este. Partamos, pois, daí. Por que rezamos? Quando está na claridade, quando sente alegria e felicidade, você reza? Ora, essa alegria, essa felicidade, são em si mesmas uma forma sublimada da inteligência e do viver. Só rezamos quando nos vemos na confusão, na aflição, quando desejamos alguma coisa. Não é verdade isso? A mente que está esclarecida, que está livre, desimpedida e sem problemas, para que precisa rezar? Ela já se acha num estado de incorruptibilidade. E quando não sabemos a quem devemos seguir, quando temos múltiplos problemas, quando nos vemos na aflição, irremediavelmente perdidos, frustrados, incompletos, só então precisamos que alguém nos ajude, e, portanto, rezamos. Recitamos repetidamente frases, forçamos a mente a tornar-se tranquila, portanto, nosso próprio sofrimento nos obriga a buscar tranquilidade. O impulso que nos faz rezar, portanto, é o nosso desejo de dominarmos o medo ou a aflição, e naturalmente obtemos uma resposta. Quando pede, recebe. E o que recebe depende do estado da sua mente, depende do seu desejo, do seu sofrimento. Quando reza, assume uma dada postura e repete certas frases e aquieta, sim, a mente consciente. E quando a mente consciente está quieta, pode o inconsciente enviar uma resposta para a solução do seu sofrimento, do seu problema. Ou a resposta pode vir à mente consciente, não de dentro, mas de fora de nós mesmos. Mas isso, por certo, não é meditação. Meditação é tornar a mente vazia de tudo o que é conhecido. Meditação não é concentração. Qualquer um pode se concentrar numa coisa que lhe interessa, o que é um fato bem óbvio. Nos absorver numa determinada ideia, na repetição de uma dada palavra ou frase, ou na projeção de um símbolo, de um salvador. Nada disso, certamente, é meditação. A projeção emana do fundo do nosso condicionamento e viver nessa imagem não é meditação. Todavia, é isso que quase todos nós chamamos de meditação. Queremos aprender a meditar. Já se escreveram livros a esse respeito. E o que nele se diz da meditação, da concentração, da absorvição, implica em resistência, disciplina, que só serve para fortalecer o passado, ocupando a mente e tornando-a mais limitada. Me parece que a meditação é uma coisa de todo diferente, porque a concentração numa ideia é um processo de exclusão, que só traz certas formas de satisfação e aprazimento. Ora, a meditação é o desvendar do que é verdadeiro, momento por momento. Preste atenção a isso, enquanto estou praticando um método. Esse método produzirá um certo resultado. Esse resultado, porém, não será o verdadeiro. Será um produto da mente que deseja segurança e conforto. Por essa razão, a mente nunca está vazia, está cheia, ocupada e, por isso, em tempo algum, deixará o conhecimento se manifestar. Você pode praticar a meditação durante anos seguidos e se tornar capaz de controlar a sua mente de modo completo. Mas o que aconteceu? O que obteve? Sua mente continua mesquinha, limitada, condicionada pelo passado e, nessas condições, o desconhecido nunca pode se manifestar. se me é permitido repetir o que disse a dias, tem essas palestras muito pouco valor, se não experimentamos diretamente o que se diz. Essa experiência é imediata e sobre ela não devemos refletir ou dela nos lembrarmos. Para o pormos em prática, porque a experiência direta do que é verdadeiro terá seu efeito próprio sem nenhuma ação da mente sobre ela. Eis porque é muito importante escutar não só o que se diz, mas todas as coisas da vida. Quando ouvimos uma pessoa dizer uma coisa, quando lemos, quando ouvimos os pássaros ou o som do mar agitado, é importante o escutar, porque no próprio escutar há uma experiência direta, não contaminada por nenhum dos nossos preconceitos, isto é, pelo nosso condicionamento pessoal. Acredito que, para a maioria de nós, o escutar é dificílimo, porque temos lido muito e acostumamos justificar ou comparar o que lemos com aquilo que ouvimos dizer. Ou procuramos nos lembrar do que se disse para refletirmos a seu respeito. A mente, nessas condições, está em agitação e, portanto, não está escutando. Quase todos nós temos numerosos problemas e a solução desses problemas não se encontra quando o buscamos, mas sim quando escutamos o verdadeiro significado do problema. Estamos todos em busca da felicidade em diferentes níveis. Queremos permanência, segurança, alguém que nos leve para o outro lado ou para um estado permanente de suprema felicidade. estamos em busca de algo e assim é a nossa vida, um movimento constante de um objetivo para outro. Nunca estamos satisfeitos. Consciente ou inconscientemente, estamos sempre a buscar, a investigar e, se examinarmos bem este processo, veremos que o fundo dessa busca é, em verdade, a ânsia de encontrarmos alguma espécie de satisfação, alguma espécie de permanência e felicidade. Fizemos da busca uma coisa tão indispensável como o respirar, o viver, e dizemos que a vida é sem significação se nada buscamos. Por consequência, estamos perenemente perseguindo, procurando alguma coisa em níveis diversos. Enquanto estivermos nesta busca, temos de criar autoridades, temos de seguir ou ser seguidos. E, creio, este é um dos pontos mais essenciais. Se há alguém, um salvador, um mestre, um iluminado, não importa quem seja, que nos possa conduzir à realidade, é isso o que procura cada um de nós. e aceitamos como inevitável a busca. Sem ela, dizemos, a vida é sem significação. Mas nunca vamos além da palavra, para descobrimos o que significa esse impulso de busca. Vos disseram que se buscar, achará. Sua busca, porém, se examina o respectivo processo, é o resultado do seu desejo de encontrar alguma espécie de experiência, segurança, preenchimento, bem-aventurança, uma continuidade sem frustrações. E, por isso, que está buscando, está criando autoridade. Autoridade que te levará ao outro lado, que vos guiará e confortará. Não é importante que perguntemos a nós mesmos se existe alguém, se existe alguma autoridade que nos possa dar aquela verdade que nos pareça satisfatória? E jamais indagamos qual será o estado da nossa mente se a busca cessar de tudo. A busca implica um processo de tempo, não é verdade? Nos servimos do tempo como um meio para compreendermos algo que está fora do tempo. A busca implica uma continuidade e continuidade significa tempo. Uma série de experiências que esperamos nos conduzirão à verdade. E se essas experiências não nos levam àquilo que buscamos, recorremos, então, a outra pessoa. Abandonamos o antigo guia e escolhemos um novo guia, um novo instrutor, um novo salvador. Por consequente, não pergunto se devemos abandonar a busca, visto que estamos todos entregues a ela, mas sim se a busca pode nos levar à realidade, sendo a realidade o desconhecido que não é produto da mente, que é um estado de criação totalmente novo, momento por momento, que é a temporal, eterno, ou qualquer outra palavra que indique estar ela fora do tempo. Me parece importante que façamos a nós mesmos esta pergunta. Pode não achar a resposta, mas se efetivamente persistir na pergunta por que busco, para deixar que a própria pergunta revele o significado da sua busca, poderá surgir um momento, um segundo, no qual a busca cessará de tudo, porque a busca implica esse esforço, não é verdade? A busca implica escolha, a escolha dentre os muitos sistemas, métodos, disciplinas, salvadores, mestres, gurus. Você tem de escolher, e a sua escolha depende invariavelmente do seu condicionamento e da sua satisfação. Portanto, a sua escolha é ditada realmente pelo seu desejo, consciente ou inconsciente. Tenha a bondade de acompanhar o que estou dizendo, o que não significa queira eu guiar o pensar, pois apenas chamo vocês a atenção para o que estamos de fato fazendo. No instante em que suspende essa luta, não há logo liberdade, um estado livre de busca? E, pois, quando examinamos o processo da busca, se apresenta inevitavelmente a questão. Pode alguém nos guiar para aquilo que chamamos a verdade, a realidade, Deus, ou etc? Compreende o problema? Estamos acostumados a ser guiados, a seguir um salvador, um mestre, até alguém que nos diga o que devemos fazer, e seguimos a esse alguém que diz porque ele praticou jejuns e disciplinas e se tornou um aceta. Pensamos que ele alcançou a meta, encontrou o esclarecimento e, por isso, corremos para ele. Todas as religiões preconizam que devemos acompanhar alguém que esteja esclarecido, conhecendo a verdade, porque na presença dessa pessoa, com seu exemplo e sua conduta de vida, também encontraremos a verdade. Mas existe alguém que nos possa guiar para a verdade? Para mim, todo esse processo é destrutivo, estéreo e nunca levará ao atemporal, uma vez que o processo mesmo de buscar implica o tempo. Por meio do tempo, queremos compreender aquilo que está além do tempo e a mente que há séculos e gerações está entregue esse processo de busca. Pode a mente não buscar? Isso é... Pode cessar a nossa busca de satisfação? O que não significa que devamos estar satisfeitos com o que é. O difícil da questão é que, quando já vamos adiantados em nossa indagação, em nossa pesquisa, chegamos a um impasse. E aí paramos. Mas essa parada é mera compulsão. Se pudermos achar uma saída do impasse, prosseguiremos. Assim, pois, podeis a todos vocês que me escutam prescindir do guia, prescindir da busca e, desse modo, compreender o processo do tempo? Ainda que se não compreenda integralmente o significado do que digo, mesmo assim me parece importante escutá-lo, porque a vida, afinal, não é meramente uma série de conflitos ou uma simples questão de ganhar o sustento, viver confortavelmente num luxuoso apartamento e gozar as coisas mundanas. Este não é todo o conteúdo da vida. É apenas uma parte dela. E se nos satisfaz a parte, então, inevitavelmente, há confusão. E daí, aflição e destruição. A vida é um processo total, não é verdade? É para ser vivida em todos os níveis completamente. E a mente que se satisfaz com viver só num dado nível da existência está atraindo o sofrimento. Em sua estrutura, por sua própria natureza, a mente é sempre curiosa, sequiosa de saber, de descobrir se existe algo além dessa coisa que chamamos o viver, além das nossas lutas, nossos esforços, nossas tribulações, nossas alegrias e sensações passageiras. Posso descobrir, porém, o que está além, merceda minha curiosidade, da leitura do que alguém disse, alguém que teve a experiência de algo que está além? Ou só pode a mente experimentar o que existe além quando não está contaminada, quando está totalmente só, livre de influências e, portanto, não mais empenhada em nenhuma busca? Se está escutando, não ao que estou dizendo, mas ao processo da sua própria mente, não surge inevitavelmente essa pergunta. Tem alguma significação esta luta para descobrir a realidade? para descobrir algo além do transitório? Quando não encontramos satisfação numa dada direção, não nos voltamos logo para outra coisa? No Oriente, está se morrendo de fome e, portanto, eles se estão voltando para Deus. Esse é o processo da existência tanto no Oriente como no Ocidente, pois não se restringe unicamente ao Oriente. É possível a cessação de toda busca e, portanto, a não dependência de qualquer espécie de compulsão, autoridade, tanto a autoridade criada pelas religiões, como a autoridade que cada um cria na sua busca, nas suas exigências, na sua esperança? Todos queremos encontrar um Estado onde não haja perturbação alguma, uma paz não construída pela mente, porque qualquer coisa construída pela mente pode ser desfeita. E a mim me parece que enquanto a mente estiver buscando terá de criar autoridades e, quando está ela toda entregue ao temor, à imitação, nunca mais encontrará o que é verdadeiro. Contudo, é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Em virtude da tirania dos governos e da tirania das religiões, está se condicionando cada criança, cada ente humano, num determinado modo de pensar, amplo ou estreito, e é bem evidente esse condicionamento, seja aqui, seja na Rússia, impedirá o descobrimento do que é verdadeiro. E é possível a cada um de nós descobrir o que é verdadeiro sem o buscarmos? Porque a busca implica o tempo, consecução de um objetivo. A busca implica o desejo de satisfação, que é o verdadeiro motor da nossa busca, o desejo de satisfação ou felicidade. Tudo isso implica o tempo, o amanhã, não só cronologicamente, mas também psicologicamente e interiormente. E é possível experimentar, não pela dependência do tempo, mas imediatamente, aquele estado em que a mente não está mais buscando? A instantaneidade é importante, e não o como alcançar o estado em que a mente não esteja mais a buscar, por quanto aí se introduzem todos os fatores da luta do tempo. E me parece importante não só ouvir essa pergunta, mas também fazer a vocês mesmos e a deixar ficar, sem que tente achar uma resposta para ela. Conforme a maneira como fizer e o empenho que tiver, encontrará a resposta. Porque aquilo que é imensurável não pode ser apanhado por uma mente que está buscando, que está cheia de conhecimentos. Só pode ele manifestar-se quando a mente já não está buscando ou tentando se tornar algo. Quando a mente está vazia, intrinsecamente vazia e não desejando alguma coisa, só então há a percepção instantânea do que é verdadeiro. Ao apreciarmos essas questões, não estamos tentando resolver o problema. Estamos fazendo juntos a viagem de exploração. Enquanto estivermos sendo limitados pela nossa experiência e pelo nosso saber, o problema nunca será resolvido. E é possivelmente examinar o problema, não em conexão com os seus conhecimentos, mas olhando-o simplesmente, sem resistência alguma. Sem dúvida, a resistência é o problema. Não havendo resistência, não há problema algum. Mas nossa vida inteira é um processo de resistência. Somos cristãos ou hinduístas, comunistas ou capitalistas e etc. Levantamos muralhas ao redor de nós mesmos e estas muralhas criam um problema. Então olhamos para o problema de dentro da nossa muralha e não perguntamos como posso sair dessa prisão? No momento em que fizer essa pergunta, cria outro problema. e é assim que multiplicamos os nossos problemas. Não percebemos simples e claramente a verdade de que a resistência cria problemas. Perceber sem nos apossar dela, sem dúvida, o que importa é que estejamos conscientes da resistência e não o como quebrar a resistência. E o percebimento não é nenhuma coisa extraordinária além da realidade. ele começa de modo muito simples com um percebimento do que diz das suas reações está vendo observando tudo isso sem julgamento nem condenação isso é muito difícil porque o nosso secular condicionamento nos impede a percepção sem escolha mas percebe que está escolhendo que está condenando comparando percebe somente sem dizer como posso me abster de comparar porque nesse caso vai criar outro problema o importante é perceber que está a comparar que está sempre condenando justificando consciente ou inconscientemente percebe simplesmente todo esse processo e você dirá só isso se fizer tal pergunta porque espera que pelo percebimento chegará alguma parte o seu percebimento por conseguinte não é o percebimento mas um processo por meio do qual quer obter alguma coisa o que significa que esse percebimento é apenas uma moeda que te está servindo se puder simplesmente estar consciente de que se serve do percebimento como uma moeda para comprar alguma coisa e prosseguir deste ponto de partida começará então a descobrir todo o processo do seu pensar do seu ser nas relações da existência pergunta você disse que as nacionalidades as crenças os dogmas são fatores de desunião a família é também uma força separativa se há alguma ou qualquer forma de identificação com a família com um grupo nacional com um dogma uma crença então evidentemente isso constitui uma força separativa se me identifico com a índia com seu passado sua religião seus dogmas sua nacionalidade estou sem dúvida nenhuma erguendo uma muralha ao redor de mim mesmo pela identificação com aquilo que considero ser maior do que eu a questão por certo não é se a família ou o grupo é uma força separativa mas sim porque a mente se identifica com uma coisa e cria desse modo a divisão por que me identifico com a índia é porque se não me identifico com a índia com a américa com o oriente ou o ocidente ou o que quer que seja estou perdido estou só abandonado esse medo de ficar só impere minha identificação com minha família minha propriedade uma casa uma crença isto é que está causando a separação e não a família se não me identifico com algo o que sou eu ninguém se digo porém que sou hindu possuidor da sabedoria oriental e outras bobagens que tais sou alguém se me identifico com a américa ou a rússia isso me confere prestígio me faz sentir um indivíduo prestável importante na vida pois eu não quero ser ninguém não quero viver no anonimato posso levar um rótulo mas o rótulo deve me dar importância me repugna ser ninguém não estar com o meu eu identificado com algo que considero maior Deus a verdade a pátria a família a ideologia ir esse processo de identificação é que é separativo destrutivo escute isso por favor é seu problema pois o mundo atualmente está sendo dividido em duas correntes ideológicas de identificação que aumentam a força separativa somos entes humanos e não hindus ou americanos ou russos e é possível viver sem identificação ser nada nesse mundo em que todos lutam por ser alguém certamente é possível sua luta para ser alguém está acarretando sofrimentos e guerras em tudo isso está implicada a busca de poder e quando aspiras ao poder como indivíduo como grupo ou como nação está provocando a sua própria destruição isso é um fato podemos você e eu permanecer sós interiormente sem buscarmos o poder sem nos identificarmos com coisa alguma o que com efeito significa não ter medo encontrará a resposta por você mesmo se examinar bem o problema pergunta por que nega o valor e a integridade dos santos de todas as épocas inclusive o Cristo e o Buda Krishnamurti responde essa pergunta suscita uma questão muito interessante por que precisa de santos por que precisa de heróis por que precisa de exemplos por que uma igreja canoniza uma certa pessoa e essa pessoa fica sendo santo e qual é a sua medida de um santo sua medida será de acordo com os seus desejos esperanças e condicionamentos entretanto como sabe a mente quer estar apegada a alguém a algo que a exceda precisa de líderes de santos de exemplos para seguir para imitar porque você mesmo é pobre insuficiente portanto vocês dizem se eu puder seguir alguém isso me enriquecerá jamais serão enriquecidos ao contrário ficarão mais pobres porque é só quando a mente quando todo o vosso ser está vazio e nada buscando só então surge a realidade criadora não são obrigados a ver no que estou dizendo seus santos e seus guias não te levam a parte alguma vocês só tem guerras tribulações lutas uma batalha contínua dentro e fora de vocês mas se puder ver aquilo que são aquilo que são interiormente pobres que está numa rede de lutas e tribulações se puder perceber isso sem tentar se transformar em coisa diferente o que é apenas modificar se puder se conservar na presença do que é sem nenhum desejo de transformá-lo há então transformação todavia enquanto a mente estiver tentando imitar ajustar medir com suas ideias preconcebidas que é santo e quem não o é então esta ela está interessada apenas no seu próprio preenchimento que é uma coisa vã pergunta sou um jovem sem religião alguma não considero como autoridade nenhum sistema de governo me falta ambição e não tenho emprego nem posso me manter muito tempo no emprego porque não sou ambicioso causo desgosto a minha família porque dependo financeiramente dos meus pais e eles não são abastados para me manter como poderíamos apreciar este problema Krishnamurti responde você vive numa sociedade cuja estrutura e cuja moral embora se afirme o contrário estão baseadas na ganância e na inveja o não ajustamento a esta sociedade implica ou que você é totalmente isento de ambição e portanto não é ganancioso ou que mentalmente há algum desarranjo pois ser sem ambição é dificílimo posso não ser ambicioso no sentido mundano mas posso estar à procura de uma outra coisa ser feliz me pencher nos meus filhos na minha atividade etc assim sendo muito raro é se encontrar alguém que não seja ambicioso que não esteja em competição em luta é relativamente fácil porém ser freguiçoso por favor não ria não interprete falsamente o que ouviu de acordo com o seu peculiar modo de pensar se um homem não é ambicioso embora viva num mundo cheio de ambição onde cada indivíduo cada grupo cada nação está em busca de poder posição prestígio então é muito importante descobrir por que razão não é ambicioso não acha isso pode ser doença pode ser uma debilidade mental ou pode ser que impuseste a você mesmo a condição de não ser ambicioso compreender todo o problema da ambição ou da luta e descobrir o que realmente significa viver numa sociedade cheia de competição sem se lutar para ser alguém é uma coisa muito difícil porque se somos infelizes nesse mundo ambicionamos ser felizes no outro nos sentar à direita de Deus Pai para se não preocupar alguma forma de preenchimento é preciso muita compreensão porque cada um de nós está em busca do preenchimento e quando procuramos o preenchimento encontramos sempre a frustração talvez esteja antecipadamente consciente dessa frustração e provavelmente por isso procura evitar todas as formas de ambição todo o desejo de preenchimento mas isso significa que está aprisionado na sua própria conclusão mas por outro lado compreender o processo do preenchimento investigá-lo completamente perceber que somos aglioados incitados compelidos pela ambição de preenchimento de onde resulta frustração e sofrimento e se indagar se existe preenchimento tudo isso por certo exige autoconhecimento pergunta se pudéssemos ter a experiência da imortalidade haveria o medo da morte Krishnamurti responde é possível a mente a vocês ter a experiência de algo que não é mortal que não é criado pela mente que não pertence ao tempo é claro que se pudéssemos experimentar tal coisa não haveria o medo à morte mas é possível experimentá-la é possível a mente que tem medo a mente que só funciona na esfera do tempo e lhe é possível experimentar aquilo que está fora do tempo talvez por meio de vários artifícios te será possível experimentar alguma coisa mas essa coisa estará ainda na esfera do tempo deixamos de parte por hora a questão relativa ao que é imortal visto não sabermos o que é isso mas nós conhecemos o medo da morte a velhice e ao declínio este nos é bastante familiar vamos tomá-lo pois para exame para investigação em vez de perguntarmos se podemos ficar livres do medo pela experiência da imortalidade tal pergunta tem muito pouca significação temos medo da morte o que significa que temos medo de findar todas as coisas que adquirimos nossos conhecimentos nossas relações nossas afeições as virtudes que cultivamos temos medo que tudo isso acabe tem porventura uma esperança a crença numa futura ressurreição mas o medo continua presente portanto o futuro é incerto conquanto suas religiões seus sacerdotes suas esperanças te digam que há uma continuidade sobre tal ou qual forma continua sempre na incerteza não deseja morrer tal é o fato há pois compreensão do temor em relação com a morte nos é possível morrer enquanto vivos escute bem se eu não estou acumulando se eu não estou vivendo no futuro no amanhã se encontro com tentamento no enlevo cheio de riquezas de um só momento não é então continuidade nenhuma a continuidade pressupõe o tempo eu fui eu sou eu serei se tenho a certeza de que serei não sinto medo mas esse serei é muito incerto e por essa razão busco a imortalidade uma confirmação de que continuarei a existir na continuidade pode haver transformação pode alguma coisa que continua no tempo se achar num estado de completa revolução pode uma continuidade conter algo novo e não é importante interiormente morrermos todos os dias não teoricamente mas realmente não acumulando não deixando nenhuma experiência realizar-se em nós não pensando no amanhã psicologicamente enquanto estivermos pensando em termos de relação com o tempo é inevitável o medo da morte aprendi muito mas não descobri a realidade final e tenho de achá-la antes de morrer ou se a não achar antes de morrer espero encontrá-la na próxima vida e etc todo o nosso pensamento se baseia no tempo nosso pensar é o conhecido é produto do conhecido e o conhecido é o processo do tempo e com essa mente tentamos descobrir o que é ser imortal ser eterno o que afinal é uma busca vã sem significação a não ser para os filósofos os teóricos e especuladores se desejam encontrar a verdade não amanhã mas realmente diretamente eu o ego que está sempre acumular lutando e se atribuindo uma continuidade através da memória não devo sustar a minha continuidade não é possível morrermos enquanto vivos não artificialmente pela perda na memória que é a amnésia mas sustando toda a cumulação por meio da memória e cessando assim de dar continuidade ao eu conquanto vivendo nesse mundo que é do tempo não é possível a mente produzir sem nenhuma compulsão um estado em que não haja base alguma para o experimentador e a experiência porque enquanto existiu experimentador o observador o pensador tende a haver o medo de findar e portanto o medo da morte enquanto estou em busca de mais experiência reforçando a minha própria continuidade por meio da família da propriedade da nação de ideias ou de qualquer forma de identificação tende a haver o temor do findar assim pois se for possivelmente conhecer tudo isso estar plenamente consciente do fato e não dizer meramente sim é simples se a mente puder estar côncia do processo total da consciência perceber o inteiro significado da continuidade do tempo e a futilidade dessa busca através do tempo visando ao que está além do tempo se ela puder estar consciente de tudo isso é possível haver então uma morte que é realmente um foco de criação totalmente fora do tempo 30 de maio de 1954 54